No passar do tempo, a gente entendeu a fome, a necessidade de combater o desperdício do alimento ao mesmo tempo que você pode combater a fome. A violência é dividida em várias partes. Tem uns que fazem porque não precisam, tem outros que fazem porque têm fome. As pessoas que comem a minha comida são moradores de rua mesmo, são catadores de recicláveis, são idosas que cuidam dos seus netos. Eu servi uma refeição para alguém que realmente necessitava isso. Esses segundos realmente foram muito marcantes. A ideia foi pegar esse público e acolher, porque eu estou falando de uma mãe que tem quatro filhos, então são famílias que realmente estão bem limitadas. Ajuda muito a Milena com as crianças, ajuda muito com essa comida, as coisas que ela dá para minhas crianças. Eles amam ela. Quando a gente chega lá com a marmita solidária, eles se sentem especiais. E talvez isso possa ser um gatilho para eles observarem que a vida continua, que eles podem mudar, que tem gente olhando por eles também. É tudo que a boca come, a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consome. É tudo que a boca come, a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consome. É tudo. Fome. É tudo.